Olá, olá companheiros do Núcleo de Pesquisa em Extensão em Filosofia da Universidade Federal do Rincóncavo Baiano. Eu sou Antônio Cipriano Parafino Gonçalves, sou de Moçambique. Desde já, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi formulado. Não sei por que eu fui escolhido, mas agradeço e também sei que isto é uma grande responsabilidade assumir e fazer parte deste primeiro colóquio internacional no campo de filosofia e formação de professor neste centro que busca formar professores de filosofia. Me sinto honrado e, ao mesmo tempo, também, como eu disse antes, sinto que isto é uma grande responsabilidade. Então, a minha fala, se não se preocupar, vai falar da importância da dimensão filosófica na formação do professor. E a referência teórica, ou o referencial teórico, como dizemos no Brasil, que vai orientar a minha fala, é de Antônio Grandes, de Henrique Cláudio Lima Vaz, que foi quase o meu mentor, e também vou me apoiar em Ana Rari, sobretudo na obra Crises Entre o Passado e o Futuro, especificamente o texto em que ela discute a crise na educação. De Antônio Grandes, eu vou tomar os conceitos, aliás, de intelectual, de escola como espaço de formação de interlocuais e difusão de um modo homogêneo de pensar e da filosofia como concepção de mundo crítica e coerente. Assim considerando que a educação escolar, além de se afigurar como um processo de socialização e formação do indivíduo, também é um processo de relação da cultura no sentido do eu subjetivo, o trabalho do professor como intelectual, orgânico ou tradicional, é de vital importância para o sucesso da emperdade educacional. Como eu disse antes, a filosofia também aqui vai ser tomada na acepção usada por Henrique Cláudio Lima Vaz, naquela obra Escripes de Filosofia III, Filosofia e Cultura. E Lima Vaz, é claro, dizer que a filosofia é filha da cultura e como filho da cultura ela possui uma intenção universalizante, porque ela abrange todos os campos da cultura e, por outro lado, também a filosofia tem um modo de proceder singular. É a universalidade e a singularidade da filosofia de que vou me ocupar, porque vai orientar a minha reflexão sobre a importância da filosofia na formação do professor, contanto que uma cultura na qual a filosofia está presente, segundo Elucida Lima Vaz, é uma filosofia, é uma cultura, aliás, obrigada a se justificar reflexivamente ou é uma cultura que é obrigada a dar razão de si mesmo, uma justificação reflexiva, um dar razão de si mesmo que a própria filosofia é capaz de realizar. Então, nesta justificação reflexiva da cultura, a ser levada a cabo pela filosofia, nenhum dos campos da cultura escapa da indicação filosófica. E nós veremos que, entre os vários campos que compõem a cultura, está o campo da educação, uma das dimensões da cultura. E, na educação, temos a figura do professor. E o professor, de acordo com as pontuações de narrante, é o mediador do ato ou do processo educativo. Então, enquanto mediador do processo educativo, o professor é um intelectual orgânico ou tradicional na linguagem de Kant, de Kant e de Antônio Graves. E, enquanto um intelectual, seja orgânico, seja tradicional, no meu entender, este professor deve possuir uma concepção crítica e coerente de si mesmo, capaz de indagar constantemente sobre o sentido e os fins da educação que ele busca ou faz acontecer, enquanto possuidor de uma concepção crítica de si mesmo, e a filosofia na linguagem de Antônio Graves, é entendida como uma concepção crítica, uma concepção do mundo crítica e coerente, Por um lado, e por outro, na concepção de Lima Vaz, a filosofia tem uma intenção universalizante e um proceder singular que indaga pelos sentidos e pelos fins. Então, juntando a concepção Gramscian da filosofia como concepção crítica e coerente de si mesmo, e a acepção de Lima Vaz da filosofia na sua dimensão singular e universal, que busca pelos fins e pelos sentidos, Então, possuir uma concepção crítica e coerente de si mesmo, também equivale a dizer estar constantemente a indagar pelos fins e pelo sentido da educação, enquanto o campo da cultura. Mas, este é um breve resumo da minha fala. Então, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é buscar compreender a relação entre a educação e a cultura. E a relação entre a educação e a cultura pode ser compreendida ou pode ser tematizada a partir de uma categoria antropológica fundamental do ser humano. Em antropologia filosófica, nós vemos que o homem é um ser com os outros, porque, além de ser um ser racional, ele é animal político, zoológico, pelo fato de viver com os outros. E é somente na companhia dos outros que o homem pode estruturar a sociedade, criando um mundo propriamente humano. Este mundo é o mundo da cultura, como diz Lima Vaz, uma segunda natureza, ou seja, a morada segura que o homem faz para si próprio em contraposição à Físis, onde reina o acaso. A cultura apresenta-se, então, como um todo ordinado, garante a sobrevivência do homem e é edificada à luz do etos, o conjunto de valores, normas e costumes julgados fundamentais para a convivência dos homens na sociedade. A cultura, como o natural humano, segundo pontua a Severnonguene, ela possui duas dimensões. A dimensão material, que resulta da transformação da natureza para a satisfação das cidades humanas, fundamentais, que incluem o cuidado com o corpo, quais sejam a alimentação, o vestuário, produção de artefatos para diversas finalidades, até a produção de artefatos para o ato de guerrear. A outra dimensão da cultura que nos interessa, aqui sobremaneiro, é a dimensão simbólica na qual estão situados os pontos carriais que orientam o agir humano, que estamos a falar do mundo, dos valores. É dessa dimensão simbólica da cultura que faz parte do etos que tem por tarefa garantir a convivência, em princípio, harmoniosa entre os humanos. Nessa dimensão simbólica, a cultura se afigura como uma luta do homem pela construção coletiva de sentido. Então, o homem sendo um ser de cultura, a cultura entendida como a segunda natureza, é Anna Arendt, na obra que mostra a referência, como nosso guia teórico para nossas reflexões, O mundo da cultura, ele é um mundo preexistente e é constituído pelos vivos e pelos mortos. Este mundo sendo preexistente, um mundo velho nesse caso, é novo apenas para aqueles que acabam de chegar pelo nascimento, pelo que os mais velhos têm a responsabilidade de introduzir os mais novos neste mundo. E neste ato, é neste ato de responsabilidade dos mais velhos de introduzir os mais novos no mundo já preexistente, onde se situa a educação, pelo que a educação é, deste modo, um ato eminentemente cultural. Então, como ato cultural, a educação, nessa sua relação com a cultura, é um dos objetos sobre os quais Emmanuel Kant se debruça na sua obra sobre a pedagogia. se nós formos a ver, Kant vai dizer que a educabilidade, ela somente diz respeito ao ser humano. Kant vai dizer que os animais podem ser treinados, abstratos, mas nunca educados. É a educação, segundo Kant, impossibilita ao homem ser homem. Mas Kant também, Kant fundamenta a necessidade da educação do ser humano, devido ao caráter imperfeito da natureza humana. Então, pelo fato do homem ser imperfeito, diz Kant nessa obra, as esperanças para o vir a ser do homem estão na educação. Por isso que Kant afirma que é na educação onde se esconde o grande segredo da perfeição da natureza humana. Mas Kant também fala dessa, Kant aposta na educação. Por quê? É somente a educação que pode transformar a animalidade na humanidade. Por isso, para que o homem não siga as leis da própria natureza vivendo sobre o seu instinto, ou seja, para que o homem não se desvida do seu destino, Kant diz, afirma a imperiosidade e a necessidade do homem ser educado. Podemos, de uma forma resumida, nessa relação entre educação e cultura, afirmar que a educação é um processo de humanização. como processo de humanização, a educação, ainda fazendo referência à Jane Claude Forkin, é o processo de socialização e de formação do indivíduo pelo que ela é inocenciável da cultura. Além, mas, em relação à cultura, ou em relação à primeira dimensão da cultura, quais sejam a dimensão material, a educação é responsável da transmissão de experiências passadas úteis à preservação da vida. Ela prepara as novas gerações para darem continuidade à busca de soluções para os diversos problemas de ordem prática e teórica com os quais os homens se defrontam. Neste sentido, nós estamos perante a educação como instrução, uma das dimensões da formação. Entretanto, na relação com a cultura simbólica, a relação da educação com a cultura simbólica é uma relação de garantir ou de assegurar a permanência do etos atos no tempo, como diz Lima Vaz, na mesma proporção que a tradição, um termo de origem latina, quer dizer, traditio, ou traditio, como nós sabemos, que significa transmissão, garante a duração do etos costume no tempo. Outras pontuações da relação entre a educação e a cultura simbólica, embora a educação seja um dos campos da cultura, é aquela que é afirmada por Werner Jäger na obra sobre a Paideia, que, de acordo com Jäger, é por meio da educação que a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Então, através da educação, diz Jäger, o homem propaga a sua forma de existência física e espiritual, através da qual os adultos buscam passar a sua sentir a nova geração. Eu não vou entrar aqui nas formulações, nas pontuações de Oliveira Repulso porque a educação por considerar que são demais conhecidas. Mas, entretanto, enquanto a educação mantém essa relação com a cultura tanto material quanto com a cultura simbólica, nós vemos que somente foi a partir da modernidade em que a escola surge como a principal instituição da introdução dos mais novos pela primeira vez no mundo. Ou seja, a escola aparece como a formalização do processo educativo considerando que a educação, segundo Anna Arendt, é o processo de introdução dos mais novos no mundo. Ou a introdução dos mais novos pela primeira vez no mundo. Então, se ainda quisermos refletir com grãos, a escola, quando aparece na modernidade, ela tornou-se no centro de difusão de um modo homogêneo pensar um trabalho qual seja? O trabalho de difusão desse modo, como a gente pensar, passou a ser realizado pelos intelectuais, ainda na linguagem gramistiana, e que é esse intelectual, essa categoria de intelectual, nós podemos muito bem usá-la para poder aplicar ao professor ou estudar o trabalho do professor. Então, nesse caso, o professor passou a ser considerado a partir de grãos como este intelectual que busca introduzir os mais novos no mundo. Este professor, ainda recorrendo às pontuações de Carlos Jabil Kuri, enquanto agente pedagógico, ele representa, de certa forma, o divulgador mais imediato das concepções de mundo que busca o consentimento ativo, coletivo das classes sociais em função do projeto hegemônico existente. Então, o professor, enquanto intelectual, atuando neste nível, torna-se um mediador para as consciências das realidades sociais que defende e divulga. Embora hoje, com a onda pós-moderna, o termo consciência seja muito problemático. Mas eu continuarei a usar o termo consciência no sentido gramsciano e no sentido que os marxistas e os marxianos usam esse termo consciência muito caro, após, muito caro a modernidade em função das críticas da onda pós-moderna. entretanto, é o professor, neste sentido, que cabe de um mundo concreto a tarefa de introduzir os mais novos no mundo. Um mundo, conforme dissemos, segundo a narrante, que é um mundo velho, preexistente, constituído pelos vivos e pelos mortos, sendo novo apenas para aqueles que acabam de ingressar neles através do nascimento. Agora, para que o professor realize cabelmente e eficazmente essa árdua tarefa é fundamental, no meu entender, que ele tenha a compreensão crítica. Dizíamos que é o professor que cabe, portanto, de um modo concreto à tarefa de introduzir os mais novos no mundo. Um mundo que é velho, preexistente, construído pelos vivos e pelos mortos e é novo apenas para os que acabam de chegar pelo nascimento. Essas são pontuações de Hannah Arendt. para que o professor realize cabelmente essa dura e árdua tarefa é fundamental que ele tenha a compreensão crítica, primeiro, de si mesmo, segundo, da historicidade e das contradições que marcam a realidade na qual se situa e terceiro, que o professor tenha a compreensão crítica dos grupos sociais a que pertence à concepção do mundo que ele busca difundir. Então, a realização do trabalho do professor de uma forma crítica com consciência da própria historicidade depende em grande parte do processo de formação a que o professor teve acesso. É neste sentido que defendemos a importância da dimensão filosófica na formação do professor seja para atuar na educação básica seja para atuar na educação secundária. Aqui em Moçambique há uma diferença entre educação básica e secundária. No Brasil, a educação básica é do ensino fundamental do primeiro ciclo até a décima segunda classe. em Moçambique, não. Então, há uma diferença entre o que é básico e o que é fundamental. Entendam aqui que a educação básica no Brasil é do fundamental até o ensino médio. Em Moçambique, a educação básica é diferente da educação secundária. Então, ao unirmos a filosofia e a formação de professor, nós estamos aqui a nos situar no campo maior, qual seja o da relação entre a filosofia e a educação. Por isso, cabe-nos explicitar de que filosofia se trata e como especificamente essa filosofia pode contribuir na formação do professor. Bom, o termo filosofia, nós todos, enquanto estudantes, enquanto, digo estudantes, somos, temos passagem pela filosofia, alguns ficaram mais tempo na filosofia, ficaram pouco tempo, mas sabemos que a filosofia provém da Grécia na continuação dos dois termos filosofia, amigos, Sofia e Saber, lá no século 5 e 4 a.C., e ela surgiu de uma conjugação de vários fatores, com particular destaque o aparecimento de uma nova ciência, dito logo demonstrativo, cuja inspiração dos gregos são os nexos causais necessários que caracterizam os fenômenos da natureza. Então, com base no logos, os gregos passaram a abordar o real obedecendo o critério de razões plausíveis logicamente demonstrados. Entretanto, aqui há um fato a se pontuar. Ao longo dos quase dois mil anos de sua existência, a filosofia, não tendo encontrado, digamos, respostas para as suas indagações, tem sido questionada sobre a contribuição que ela pode trazer para a humanidade. Até temos posições extremadas sobre a filosofia, são extremas contra a filosofia que questionam se ela é mesmo necessária. E eu, com os meus estudantes, tenho visto uma angústia que eles vivem porque nas instituições de ensino superior, os que fazem curso de filosofia não poucas vezes são vistos pelos colegas de outros cursos como, entre aspas, uns loucos ou pessoas que não estão bem da cabeça. e há dois ensinamentos fundamentais que são dirigidos ao estudante de filosofia. Para que vai servir essa filosofia? O que você há de fazer com essa filosofia? Olha, a filosofia parece ser algo ridículo, pois as especulações com as quais se ocupam os filósofos, influenciando também os que querem estudar a filosofia, dizem alguns que são supérfluas, extravagantes, absurdas, parecendo às vezes verdadeiras loucuras. Sua linguagem não passa de um palavreado inconsequente. O facto dos filósofos nunca chegarem a um consenso sobre a solução dos problemas prelevantados leva a que se considere não poucas vezes a filosofia como algo aparentemente frustrante. Aliás, nós temos o Voltaire, por exemplo, como dizia Voltaire, desde Brahma, Zoroastro e tal, até os nossos dias, lamentava Voltaire. Cada filósofo construiu seu sistema e não se encontram dois que sejam da mesma opinião. É um caudidez no qual ninguém chegou em quem desse. Neste conflito eterno de temeridade, ignorância, diz Voltaire, o mundo sempre foi como foi, os pobres trabalhar, os ricos gozar, os poderes governar, os filósofos discutirem enquanto os ignorantes partilharam entre si, a terra entre si. A filosofia também pode ser perigosa porque hoje, ao questionar tudo, até coisas sagradas como a essência de Deus, a liberdade humana, a capacidade de chegar à verdade, o filósofo parece ameaçar a ordem estabelecida. O filósofo abala as certezas e crenças que fundam a vida individual e social, corroi as convicções, embolta sentimentos e paralisa a ação. Então, num emaranhado de ideias como estas, a filosofia terá algo a dizer de si própria, se algumas vezes têm sido os próprios filósofos a duvidarem do que se ocupam. Olha, estas perguntas, no meu entender, sempre irão continuar desde que aqueles que as fazem não tenham clareza sobre o que é a filosofia. Por isso, é importante ver a filosofia na sua especificidade, as razões do seu surgimento, numa dada cultura, a cultura ocidental, nesse caso, embora também seja questionável hoje se a filosofia é genuinamente uma obra da cultura ocidental. Pelo sim, pelo não, nós podemos dizer que a filosofia, quer dizer, a filosofia tem uma ambição radical na cultura na qual ela se faz presente. E a cultura que deu origem à filosofia, nesse caso, disse a cultura ocidental, mas a cultura que deu origem à filosofia, como dissemos antes, ela se vê diante de si e se vê com um paradoxo. Qual? Por um lado, a filosofia é obra produzida por uma cultura, mas por outra, como nós dissemos na nossa introdução, a filosofia, ela já surge com a intenção de compreender e explicar o todo realidade e, por conseguinte, quer compreender e explicar a própria cultura da qual procede. E por isso que Lima Vaz vai dizer que toda cultura em que a filosofia se faz presente é uma cultura obrigada a dar razão de si mesmo a se justificar reflexivamente uma tarefa que somente a filosofia pode realizar. e nessa justificação reflexiva da cultura uma tarefa que somente pode ser levada a cabo pela filosofia, nenhum dos campos escapa da indicação filosófica. E dentro dos vários campos que acompanham a cultura, como nós dissemos antes, a educação é um dos campos principais. Por outro lado, a filosofia, além de ser vista nessa sua intenção universalizada e nesse seu proceder singular, segundo Gramsci, a filosofia também pode ser entendida como uma determinada concepção do mundo cuja elaboração crítica é o indício de que a pessoa ganhou consciência da própria historicidade. Ou seja, quando se começa a elaboração crítica no pensamento gramsciano, é um reconhecimento como produto do processo histórico. E este processo histórico e os seus determinantes, quais sejam os questionamentos colocados pela realidade em cada época histórica, em que a elaboração da concepção do mundo é uma resposta aos mesmos questionamentos. Neste caso, ser filósofo ou ser filósofo no sentido de possuir uma concepção de um mundo criticamente coerente pressupõe-se que se tenha consciência da própria historicidade, ou seja, das fases de desenvolvimento plé-representado e as contradições com outras concepções ou elementos de outras concepções. Ainda nos apoiando em Gramsci, a filosofia manifesta a sua especificidade por ser do ordem racional, uma crítica e uma superação da religião e do senso comum coincidindo com o bom senso. Então, no pensamento de Gramsciano, a filosofia é um convite à reflexão, é uma tomada de consciência do caráter racional do que aconteceu exigindo o enfrentamento a partir da concentração de próprias forças não se deixando levado pelos impulsos instintivos e violentos. Entretanto, existem pluralidades de concepções de mundo, isto é, existem diversas filosofias. dali que surge a questão o que nos leva a escolher uma determinada filosofia entre muitas, ou seja, quais as razões da escolha de uma determinada concepção de mundo em determinamento das demais concepções de mundo. Gramsci afirma serem os fatos políticos que nos levam a preferirmos uma determinada concepção de mundo em determinamento das demais concepções. Por isso, para Gramsci, a filosofia é inseparável da política e da história. A política no sentido de ação e a história no sentido de realidade em movimento. Então, uma ação em vista à transformação da realidade em movimento, ou seja, da história, será consequente desde que o sujeito agente, de acordo com Gramsci, tenha compreensão da mesma realidade que para transformar. Então, a compreensão dessa realidade se dá a nível ideológico e é na sociedade civil onde circulam as ideias através do trabalho dos intelectuais. Bom, eu aqui não queria muito adentrar na problemática da sociedade civil, dos intelectuais, no pensamento de Gramscian, porque nós sabemos que Gramsci fez as suas formulações na passagem do século XIX para o século XX diante da impossibilidade da classe trabalhadora tomar o poder. Então, Gramsci perguntava-se por que a derrota da classe trabalhadora. Então, Gramsci chega à conclusão de que, afinal de contas, a classe trabalhadora não tinha se apercebido dos processos de transformação às mudanças pelas quais passou o Estado de Nação Moderna, que o que ele conceituou o Estado ampliado, em termos conceituais, é necessário fazer uma distinção entre a sociedade civil e a sociedade política, embora historicamente exista a identidade entre a sociedade civil e a sociedade política. Mas, para efeitos analíticos grandes, ele orienta que faça uma distinção conceitual. Do lado, temos o campo da sociedade civil, onde situam os aparelhos privados de hegemonia e, do outro lado, a sociedade política, onde situam os elementos de força e que a relação entre essas duas esferas de Estado é uma relação de equilíbrio de força com mais atuação da sociedade civil através das respectivas instituições e uma delas é a escola. E essa escola é uma das instituições da sociedade civil onde se busca alcançar o consenso dos governados para a adesão ao projeto hegemônico vigente ou o projeto de contra-hegemonia. Então, neste processo de busca de convencimento em onde se situam os intelectuais tantos orgânicos quanto tradicionais, há relação ao seu trabalho de difusão das concepções de mundo de acordo com o projeto que eles buscam difundir. E neste trabalho dos intelectuais, os intelectuais devido a essa importância diz Grams, cada grupo social cria sua própria categoria de intelectuais capazes de dar a esses grupos uma homogeneidade e consciência da função nos campos econômico, social e político. Os intelectuais na formulação de Grams como nós dissemos são formulados são categorizados em dois tipos, os tradicionais e os orgânicos. Pelo tanto, na condição de tradicionais quanto na condição de orgânicos, os intelectuais têm como tarefas duas principais. Um, organizar a cultura através da reforma moral intelectual. Dois, adequar a cultura às funções práticas e dar legitimidade à antiga ou à nova superestrutura. Então, a atividade intelectuais contribui tanto para manter a hegemonia dos grupos sociais fundamentais numa sociedade quanto para a elaboração de uma contra-hegemonia. É aqui onde nós situamos o professor como intelectual e a necessidade ou importante de missão filosófica na sua formação inicial. Então, essas pontuações de António Grams são pertinentes como referência teórica para discutirmos a dimensão filosófica na formação do professor. Com efeito, nós temos na sociedade civil uma das principais instituições na luta pela engenharia civil que é a escola. Por quê? A escola, primeiro, é um espaço de acordo com Grams que movimenta o maior número de intelectuais. Segundo, é na escola onde se procede de uma forma eficaz à difusão de humor homogêneo do pensar. Terceiro, a escola é o espaço também de formação de intelectuais de novo tipo através do trabalho dos intelectuais, nesse caso, os professores. Então, a escola é, assim por dizer, o lugar privilegiado como nós sabemos de António Grams da difusão das concepções de mundo dos grupos sociais fundamentais, sendo o professor o principal divulgador dessas concepções de mundo. Então, a pergunta que podemos colocar é a seguinte, o professor tem ou não a consciência deste seu papel, ou seja, se ele tem clareza sobre o sentido e a finalidade da educação a que ele está a serviço e de quem são as concepções de mundo que ele busca difundir através do seu trabalho pedagógico. A resposta é a seguinte, primeiro, o professor é uma mediação e não um simples intelectual que busca transmitir uma determinada concepção do mundo que pode ser a do grupo dominante, ou do grupo com o projeto hegemônico vigente. Mas, por outro lado, espera-se do professor que durante a sua formação ele tenha tido uma clara compreensão da própria historicidade dos problemas e das contradições que perpassam a sociedade. Então, é necessária uma formação do professor preocupada com o contato com as massas vivendo os seus problemas, procurando conduzi-la a uma concepção de vida superior e não mantê-la na primitiva filosofia do senso comum. Isto é, refletindo o contorno grande. Então, o contato com a massa é exigido de modo que se forja um bloco intelectual e moral que torne politicamente viável um progresso intelectual da massa e não apenas de pequenos grupos intelectuais, ou seja, a formação do professor não deve ser em vista a manutenção da ordem social vigente. A educação nesse sentido é também um processo político pelo que o professor como intelectual não pode devotar-se à vida solitária como dizia Teodoro quando decepcionado com o melhor é a fuga refugiar-se a torre do marfim. Então, como o professor deve participar ativamente na criação de uma sociedade mais justa numa concepção de mundo mais abrangente e não de ideologia dos grupos sociais dominantes. O professor deve ter a capacidade de criticar os próprios conteúdos escolares que busca transmitir mostrando as ideias a ele atente. Então, isso exige que o professor tenha, primeiramente, a compreensão crítica de si mesmo. Ou seja, que ele tenha uma consciência e uma consciência que pode ser obtida se durante a formação no currículo tanto formal quanto oculto existe uma preocupação em evidenciar as lutas de hegemonias políticas que preocupam a sociedade suas direções controversas de modo que se leve o futuro professor a uma elaboração superior da própria concepção do mundo. Então, é necessário que o professor tome consciência de fazer parte de uma força hegemônica isto é, a compreensão política de acordo com Gramsci. Então, possuir uma consciência e uma concepção de mundo criticamente coerente é, na linguagem Gramsciana, ser filósofo. E, para isso, é necessário que o filósofo tenha consciência da própria historicidade, as fases de desenvolvimento por ela representada e as contradições com outras concepções ou elementos de outras concepções. Então, ao se incorporar à filosofia na formação do professor, é possibilidade que o professor tenha essa concepção do mundo criticamente coerente e a consciência da própria historicidade. Então, a incorporação da dimensão filosófica na formação do professor ajudará o professor a recusar a leitura unilateral e unívoca da história. Ele deve ter clareza de que são forças sociais em luta que atuam na história e a história, por sua vez, é um processo de inter-relação entre o cultural, o político e o econômico formando um todo organizado. Então, no nosso entender, a filosofia pode contribuir para que se vejam outras alternativas que se colocaram em determinadas circunstâncias, mas vencidas e sufocadas ou mistificadas à parte da luta política e do confronto entre as forças sociais. Assim sendo, a ação pedagógica do professor não será mecânica de difusão à crítica das concepções de mundos e grupos hegemônicos para a maioria sociais. Então, voltando ao Lima Vaz, a importância da dimensão filosófica na formação do professor pode ser deduzida também da universalidade da intenção filosófica e da singularidade do modo proceder da filosofia. A filosofia, como nós dissemos, possui uma intenção universal porque ela, tal como entendida e praticada no ocidente, abrange os campos da cultura ou todos os campos da cultura. Nenhum campo da cultura escapa da intencionalidade da filosofia ou da razão. Por outro lado, o modo de pensar filosófico é singular devido ao seu procedimento reflexivo, ou seja, devido ao procedimento reflexivo da razão. Por isso, a filosofia, de acordo com o Lima Vaz, ao penetrar nos vários vivos da cultura, inverte a sua intencionalidade espontânea e impõe à cultura a tarefa de auto-fundamentação reflexiva, uma tarefa que somente a filosofia pode fazer. Deste modo, como dissemos antes, uma cultura na qual a filosofia se faz presente, é uma cultura obrigada a dar razão de si mesmo. E a educação como obra da cultura não escapa dessa intencionalidade universal da filosofia e da singularidade do seu modo de proceder. Então, perguntando pelo ser e pelo ser da cultura no encontro com a educação como campo da cultura, a filosofia também interroga pelo ser e pelo ser da educação. Numa palavra, ela pergunta pelos fundamentos da educação, isto é, pelo sentido da humanização em cada época histórica. Então, a gente, terminando, podemos dizer que a filosofia, de acordo com Gramsci, além de uma concepção de mundo crítica e coerente, também é um convite à reflexão. E a reflexividade no intonete limavais é a simblaridade que caracteriza o modo de proceder filosófico que, ao penetrar nos campos da cultura, obriga a que esses campos dê razão de si mesmos ou se justifiquem reflexivamente. Então, a presença da filosofia na cultura pergunta pelo ser e pelo centro da cultura. A educação, sendo um dos campos da cultura que a filosofia coloca, pergunta pelo terceiro sentido, obriga a justificar-se respeitivamente. Então, é a tarefa de educação que se busca entre os mais novos no mundo. Então, uma tarefa realizada pelo professor. Para que o professor realize essa tarefa de uma forma crítica, mediando os dois mundos através do seu trabalho de pedagogo, para o nosso entender, tende a perguntar de forma insistente pelo sentido e pela finalidade do ato de educar o que significa, em última instância, possuir uma concepção uma concepção do mundo crítica e coerente de si mesmo que lhe possibilite criticar as concepções que ele busca divulgar. Então, ao colocar a pergunta pelo sentido e pelos fins da educação, o professor está a ser filósofo. A filosofia, por assim dizer, nasceu como uma tarefa eminentemente educativa. A educação tornou-se um empreendimento filosófico. Filosofa se educando e educa-se filosofando. Então, a possibilidade de se pensar uma formação de professor sem filosofia é obedecer no meu entender ao principal ator do processo o sentido e a finalidade do seu trabalho. É torná-lo um autômato, um resíduo conservador e fossilizado do grupo social historicamente superado, um intelectual desvínculado dos problemas das maiorias sociais, uma caixa de ressonância de concepções de mundos que se conhecem e tem de apenas divulgá-las em multilar ao professor o que se refletirá na multilação da própria educação. Por isso, se se pretende uma educação inserida no processo de transformação social, a filosofia pode contribuir, isto é, na formação de professor para a compreensão da história no sentido de realidade e movimento, ou seja, seja em nível de formação docente para o segundo grau ou para o primeiro grau. Então, ajudar a compreender a história social, política e cultural e as respectivas contradições é, no meu entender, uma das maiores contribuições que a filosofia pode dar na formação inicial do professor. Com isto, meus colegas do Brasil, muito obrigado, espero que a minha fala tenha sido clara o suficiente para a vossa compreensão nessas nossas diferenças do português. Até a próxima e muito obrigado pelo vosso convite. Adeus.